O que o instrutor de alta escola vai fazer no show de forró? Foi ensinar o Frank a guiar. Sabe por que os alfaiates se parecem com os estudantes? Porque ambos estão fazendo sempre provas. O que é um pontinho amarelo na limusina? Nossa mínima ideia. Pensa, pensa. Um skinny que caiu no chão, um pacote do moço? Um milionário. Por que o guarda de trânsito é mais forte que o homem mais forte do mundo? Porque ele para o trânsito? Porque ele pode parar carros só com uma das mãos. E com a força da mente, né? Porque ele nem encosta no carro. Isso são piadas mesmo, não é isso? Pode continuar. O senhor é abordado na avenida Rio Brão, por um estrangeiro de recém-chegado, que lhe pergunta. Por favor, que ônibus devo tomar para ir para Copacabana? É fácil, tome 111. Três horas depois, o mesmo senhor passando por ali, novamente encontra o estrangeiro no ponto de ônibus. E pergunta admirado. O senhor ainda está esperando um ônibus? Estou. O senhor não me disse que eu deveria tomar o 111? Pois até agora eu contei o 37. Para chegar no 111 ainda falta muito, não? A mãe fala para o filho. Dona Vera, vem me falar que você quebrou a vidraça dela. É verdade? Foi um acidente, mãe. Mas como? Eu estava limpando um xilingue e ele disfarou. Não, eu entendi. Eu só achei péssima. Caraca! Pesado agora. Sabe o que é um ponto final? Sei. O que? É o ponto que vem no final da frase. Não. É o asterisco que passou o gel. Eu não entendi porquê. Eu não lembro o que é o asterisco. O que é isso, mãe? Asterisco é aquele símbolo... De três pontinhos? Não, que é tipo uma estrela. Que é cheia de... Ah, entendi. Aquele que é. Ele é cheia de... Ele passou o gel e ficou... Tipo um solzinho e ficou... É. Ah, caraca. Só agora que ele tinha essa piada. Piada não, né? Isso aí que escreveram. Você não é digno de ser chamado de piada, não. Não é digno. Albert, toma já sua mamadeira. Senão eu conto pro papai que você não pode mostrar a língua pra mamãe de rabiscar. Não apareça a bobagem aí. E igual M2. É com ezinho igual M com dois em pequeno. O que é isso, pai? Isso é a fórmula da energia criada por Einstein. Esse Albert aí é Albert Einstein. Ele... Agora que eu entendi. Ele tem aquela foto que ele fica com a língua pra falar assim, é. Já viu? Bota a foto aqui. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Por favor. Tem que devolver esse livro. Acho que tá com defeito de fabricação. Pode jogar o vídeo. Foi bom. Sabe qual é o cúmulo da distração? Cuidar de duas lesmas e deixar uma delas fugir. Acho uma piada aí de verdade. Qual é o cúmulo da tristeza? Ler essas piadas todas que você tem. Sabe qual é? Comprar um livro de piada. Chorar a morte da bezerra sobre o leite derramado. O indivíduo pergunta para o outro na rua. Razoável, razoável, razoável. O indivíduo pergunta para o outro na rua. O senhor viu um guarda aqui por perto? Não. Então me passa a carteira. Ah, tá melhorando. Ele tá no Brasil? Ele tá no Brasil? Tá melhorando, tá melhorando. Doca, você sabe quanto é um menos um? Não sei, professora. Vou dar um exemplo. Faço de conta. Que há um abacate em cima da mesa. Se eu comer, o que fica? O caroço. Óbvio. Não sei de nada, Lucas. Tá, já caiu de novo o livro já. Ah, por que a vaca morreu afogada? Porque ela não sabe nadar? Não. Porque ela namorou com um peixe boi. Digi. Eu não. O peixe boi não morreu fora d'água não, né? A vaca que morreu afogada. Foi isso? É. Tá bom. Vou para o enfermeiro. Eu quero uma cama bem forte. Bem forte. Mas por quê? Você não é gordo nem nada? É que eu tenho um sono pesado. Vai demorar. Vai demorar. Vai acabar a memória do cartão e não vai vir uma piada decente. Tô com força. É, Natinha. Acho que é. Vamos dormir? Não, não. Tem que ter uma. Tem que ter uma. O médico diz ao paciente. O senhor tem que entrar em forma. Eu estou em forma. Redondo é uma forma, não é? A criança na hora do lanche. Papai, eu não gosto desse queijo cheio de buracos. Viu, pai? Então coma só o queijo e deixe os buracos no campo do prato. Obrigada e tu acabou o vídeo. Tchau, gente. Deixa o like. E se inscreva. Sempre assistindo.